A Câmara Municipal de Mossoró realizou nesta quarta-feira a 30ª Sessão Ordinária. Ela foi marcada pelas discussões sobre a transparência na gestão municipal. A discussão foi motivada pelo requerimento do vereador Omar Nogueira à Secretaria de Saúde para a divulgação de informações sobre atendimentos e laudos realizados pelo tomógrafo do PAN do Bom Jardim em funcionamento desde o mês de maio. O município tem um tomógrafo, mas a nossa visita, conversando, a diretora estava de férias e a pessoa que estava responsável falou que o laudo não estava sendo entregue porque o município ainda faltava contratar uma empresa para dar esse laudo. E hoje eu coloquei esse requerimento, um pedido de informação, e foi negado. O requerimento do vereador Paulo Higo com o pedido de informações por inadimplentes do ISS e IPTU também foi negado pela casa e ele reagiu. Um pedido de informação tão simples, até que adianta, somos fiscais da lei, somos fiscais, estamos aqui para cobrar, estamos aqui para saber, entender, quem deve, quem não deve. Um dos principais assuntos na casa hoje foi a negativa do requerimento do vereador Omar Nogueira a solicitação de informações sobre o tomógrafo do Pão do Bom Jardim com relação aos atendimentos e laudos. A oposição e a situação aproveitaram o momento e discutiram sobre a questão da transparência no município de Mossoró. O que a gente tem que avançar aqui e mostrar para a população é o que o tomógrafo hoje representa para a cidade de Mossoró. Isso nunca na história se discutiu, um exame tão importante hoje ofertado à população de Mossoró. Então nós temos que discutir os avanços. E as informações, baixa ele ou a assessoria acessar o portal da transparência, o SEAB, que essas informações vão estar lá.